Here we go! Elimine a equipe inimiga Início da rodada E aí guys, eu sou o Ceraus E caras, hoje eu vou fazer um gameplay De uma arminha antiga, mas que eu não vejo mais A galera usando, oh louco Que é a Rhino 60DS E, velho Não sei porque o pessoal não usa Sendo que essa arma é uma arma muito boa Muito legal Ela é de GP Oh louco, ela é de GP E, nossa dos Guys, velho É muito forte, vocês viram aí Um tiro só na cabeça, GG Tem armas que você precisa dar Dois tiros, às vezes três Mas essa é um só É, pá Tirão Ela se equipara Bastante Com a Ah, com a Mateba E tô vendo que os caras estão Camperando de pistola Errei Três tiros Errei tudo Último tiro que não podia ter errado Eu errei Oh louco Acertei ali, mas não tô acertando na cabeça, guys Tomar os Deixa eu dar uma Ajeitadinha aqui Porque às vezes é isso, né Tô errando Pelo recoil Errei Essa arma sempre tem que estar com bala Esse é um problema dela Tem pouca bala É uma Mateba da vida, né Mata Caramba Oh meu Deus Ah, 90 de dano Cara Tem que acertar mais pra cima Acertar um pouquinho mais na cabeça Porque tá difícil É isso Errei Errei Ai Fui salvo pelos caras aqui, velho Errei Vai, vai, vai Dá a cara Opa, lá embaixo Ah, meu Não pegou na cara Meu Deus Eu tô muito ruim Gente do céu Mas ainda assim Tô tentando Fazer os caras Chupar uma balinha Nossa O pessoal não tá perdendo não, velho Sem dó Uma 5-7 aqui Uma Grant ali Que são armas Muito boas também Ali Aê Ah Meu Deus O Luis pegou ainda Eu podia ter acertado O primeiro tiro na cabeça, né Seria melhor Ele é bem melhor Um Ai, droga Vem Acertar Opa, vem dali Marreu Vai tomar rola Rola Aê Pronto Opa Tente aqui Errei Errei Todos os tiros Oh, louco Ah Me derrubou Tá com luva de combate Safadão, velho Muito bom Boa estratégia Eu já uso Paranauê mesmo, cara Baionetinha É Ô, louco Pelas costas Que saco Deserte Eagle Marotíssima Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, guys Tô bem Bem Estou bem Estou bem destreinado do Airface Pra ser bem sincero Morre Opa Errei Opa Errei Ah 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 Meu Deus Nossa Meu teclado Tá todo torto Caramba Vamos lá Aqui Puxei Pulei Errei Ah Não Ah Ah Puts Lá de trás, velho Ah Caceta Tá difícil Aqui hoje, hein Meu Deus Essa Tá difícil Isso Pina Não Ah Não Ah Se fodeu Muito bom Velho Tomou um vingativo De Paranauê Velho Caralho Mano Caralho Se fodeu Vai Vai Da cara Da cara Nossa Cara veio do nada aqui Apareceu sei lá da onde Fantasmão Nossa Eu tô negativíssimo Meio Caralho Velho Quero ver Marreu um aqui Tem que acertar mais na cabeça Né, velho Aqui Dois Opa A magra Ela mandou bem agora Double kill Sentei o dedão agora Nesses caras Vamos ver aqui Para aqui Para de lá Cadê Ô louco Tomei Não consegui nem matar o primeiro Onde esse cara tá indo Velho De costinha Na cara Na cara Na cara Meu amiguinho Vamos ver Aqui Ixi Deu a volta Ah Pegou na cabeça Velho Tancou tirão na cabeça Que eu vi o sanguinho voando ali Sanguinho voando E o cara não morreu Não morreu Toma então Agora morreu Não se morreu Cabrito Vai Ia tomar o rola Ia tomar o outro rola Ô louco Boa Holandês Conseguiu Se esquivar mesmo Dando uns Ué Ué Por que eu tô fazendo assim Paranáue Ah cabrão Ô louco Dois anos depois apareço Nossa Pouca bala Meu Deus Pouca bala Ah Pegou na cabecita Não foi Não se foi Eu tô apanhando aqui Guys Capacetinho Tá tancando Pra caralho Pra caralho Aí Só Afê Tomei 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 Nossa Essa gameplay vai ficar muito feia Mas vou postar assim mesmo Só pra não ficar sem conteúdo de Warface Porque tá Foda Ai Errei 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 Ah não Nossa Demora muito pra carregar Tentando Jogar de GP Aqui Mas tá Defecilho Está Defecilho Não Consego Não consegue Tomou Nossa Tomou rola E não foi Olha lá 50% de dano Mas não toma rola Velho Isso porque Essa armétia Tem um dano legal Imagina se não Tivesse Ai Fudeu Ah Droga Não tô conseguindo Fazer o que eu quero Ó Tá 12 e 21 Nossa Tô Horrível Horrível Tomou aqui É Muita Pouca bala Mas tô tentando Fazer o meu melhor Aqui Tudo bem O meu melhor Não é lá A grande dos coisas Tomou Rola E Ghost boy Tomou né Veio fazendo graça Tomou graça Eita Pipoco Veio fazendo graça Tomou de graça Essa é a Essa é o ditado Tomou de novo Ai Costa Costa Ai Ai Tomou Tomou Aê Agora sim Vai Lixo Ah Chora não Chora não Chora não Meu querido Camper modo pistola Bem por aí Porque Tá Complicado Ai 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 Ah Droga Nossa Velho Meu ping Tá vermelho Que isso Rapaz Que isso Mas valeu Ai Se você curtiu O vídeo Deixe seu like Divulga Ai Compartilha Para ajudar A divulgação Você também Pode Me seguir Nas redes Sociais São todas Esquisas do lado E também Se inscrever No canal Aqui Clica ai Para se inscrever E também Ajuda bastante O Magrela Crescer no Youtube Beleza Ai Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Para todos vocês Vejo vocês No próximo vídeo E tchau E tchau